Pra muitos isso é brincadeira de criança, só que tem gente que leva a sério, né Luciano? Leva sim, leva até aquela música, brincadeira de criança, como é bom! E detalhe, em modalidade que exige muito treino, nós encontramos em Rio das Ostras uma super atleta, nove vezes campeã mundial, da Hungria pra Rio das Ostras, o negócio dela, gente, pular corda. O negócio dela é pular, cruzado, como a perna só, rápido ou devagar, e não tem lesão no joelho que segure essa pequena canguru. A minha brasileira, o pai húngaro, há quatro anos mora em Rio das Ostras, e ela é uma especialista, afinal, já foi nove vezes campeã mundial. É mole? A corda faz parte da minha vida, Sem a corda, a minha vida não existe mais. Tipo, eu ganhei tanta coisa na vida por causa da corda, tantas oportunidades, eu viajei o mundo inteiro. E se engana quem pensa que o treino é só com a corda, viu? Vivi, como ela é chamada pela família, treina ginástica, dança e até atletismo. Ah, e depois de tanto sucesso, a Vivi vai se apresentar em Rio das Ostras, junto com esse grupo que ela ajuda a treinar, dos melhores do mundo no esporte. O grupo, o Dream Mix, tem chineses e japoneses na composição, e vão pular corda ao som de música brasileira. O evento está aqui no Brasil, como as Olimpíadas e tudo esse evento está no Brasil. Então, por isso, a gente vai usar a música brasileira, né? Para honrar o Brasil, falar assim. E também a gente vai colocar outras músicas famosas para trazer alegria para as pessoas. E para quem está em casa, que imagina que o esporte é aquela velha brincadeira de criança, de pular corda, eu vou tentar um pouquinho para mostrar para vocês como é esse treinamento. Tirei os sapatos para ficar mais fácil. E olha lá, até que eu acertei os primeiros pulinhos. Mas depois, quando é preciso fazer alguma manobra, como cruzar os braços, ah, aí já ficou mais difícil. Depois foi a hora da corda dupla. O Hiro, esse japonês simpático, ensinou uma técnica, fechar os olhos durante o salto, para sentir o ritmo. Não é que ficou mais fácil? Pessoal, deixando a corda um pouquinho de lado, eu posso dizer para vocês que esse esporte é super cansativo. Precisa de um fôlego danado, é difícil. Mas olha só, foi super divertido pular corda com esse grupo. E olha que eu não fui a única que entrei nessa brincadeira. E vamos ao grupo a uma praça do centro de Rio das Doças. E o grupo chamou a atenção. Todo mundo quis pular. Acho que foi diferente, né? É bem legal. É bem criativo essa nova técnica. É bem legal. Brincadeira ou esporte? A verdade é que o Jump Hop conquistou o Rio Osterense. Sensacional. Brincadeira de criança, né? Só o barulho da corda no chão, né? Impressionante. Vocês não sabem como a gente comentou aqui durante essa reportagem no ar. Muitas lembranças da infância. Como é que é aquela musiquinha mesmo que canta quando pula a corda quando é criança? Não acredito em fazer isso. Não, deixa quieto. É que eu tava cantando a musiquinha. Só quem paga amigo aqui sou eu, entendeu? Eu canto. É que eu tava cantando a musiquinha que eu brincava com as minhas amigas quando era criança pulando corda, né? Bacana que a Vivi, são nove títulos mundiais. Hoje ela vive em Rio das Doças. Tem aquele grupo ali. Colocou todo mundo pra pular nas ruas. E o esporte, né? Essas lições do esporte. Ela já visitou várias partes do mundo. Cinco. Cinco idiomas. Alemão, francês. O dela lá, da Hungria. O português, ela falou que tá sofrendo muito. É. É impressionante. Tá quebrando a cabeça. Mas é muito legal. E ela vai carregar a tocha, né? Vai. Ela vai carregar a tocha na passagem em Rio das Ostras. E também o grupo vai fazer uma apresentação ali durante a passagem com... Nossa, muito legal a apresentação.